Pelo deputado do Rio Grande do Sul, de Goiás, de Minas Gerais, que não estejam na casa, estejam fora, aguardaremos a chegada deles para completar esse coro. Tem muitos deputados que estão na gabinete. Exatamente, senhor presidente. Eu vou fazer um apelo à bancada do Paraná também, do nosso Estado, para que faça um esforço. E aqui nós temos, inclusive, secretária que atende a bancada do Paraná para convocar os deputados para estar aqui e prestigiar esta PEC da deputada Luísa Irundina, seguindo o ritmo do discurso do deputado Edinho Araújo, que é uma homenagem a ela por sua luta, por sua vida, pela política, pelos direitos sociais, que é a marca da sua história e, sobretudo, ao povo brasileiro, uma PEC desta importância. Senhor presidente.